Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Eu tô muito pouca, irmãos. Eu fiz uma live. E live você fala, fala, fala. E é muito prazeroso pra mim estar fazendo a obra de Deus. Essa plataforma pra mim aqui tem sido uma bênção de Deus. Tem dia que eu tiro um centavo. Quando não tem aquela bolinha, você clica na bolinha, aí tem lá um centavo. Mas eu não tô aqui por causa do dinheiro. Estou aqui porque esse conteúdo pra mim é especial. Falar do meu mestre. Falar de Jesus Cristo pra mim é uma honra. É um privilégio. O que eu tenho hoje é de falar de Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele me libertou, me salvou, me deu um novo nome. E eu quero adorá-lo enquanto eu viver. E quero... O meu objetivo aqui é influenciar pessoas a fazer o bem, a praticar o bem, a viver o bem. O bem é Cristo. No livro de Jeremias 29, eu gosto muito desse... desse versículo. não porque ele massagia a égua, mas é porque o amor de Deus é tão lindo por nós. Tão lindo, tão lindo. Que olha o que ele pensa de nós, gente. Vinte e nove, versículo onze, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Quem é que espera um fim triste na vida? Todo mundo, por mais louco, por mais maluco, por mais... é... maluco a palavra, né? Que seja, ele espera um final feliz. Ele espera amar, ele espera ser amado. E se nós fizemos as coisas ao contrário, é porque nós temos um adversário. O inimigo da minha e da tua alma, ele, enquanto ele puder, ele vai fazer de tudo pra que eu receba o mal e retribua com o mal. Pra que eu faça o mal pra você e você faça o mal pra mim. Mas os pensamentos de Deus sobre mim e sobre você são pensamentos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. Deus nos ama. Deus, ele te ama. E a Bíblia diz que ele te ama e me ama tanto. Que ele deu o seu filho unigênito. Jesus foi massacrado. Jesus foi humilhado. Jesus foi até a cruz do Calvário. Foi crucificado justificado pra salvar o meu e o teu pecado. Pra nos livrar da culpa que nós tínhamos de morte. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23 que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Necessitamos do perdão divino. E Jesus foi o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então, nesta tarde receba Jesus. Receba o bem pra você. Se alguém te fez o mal perdoe. Pensa assim, olha essa pessoa me fez o mal influenciado pelo diabo. Porque é o diabo que nos deseja o mal. O diabo influencia pessoas a nos odiar. Incita as pessoas umas contra as outras. Mas o pensamento de Deus para você e para mim é de paz. Pra me dar a mim e a você o fim que nós esperamos. Receba Cristo nessa tarde dentro da sua casa. Receba paz. Receba alegria. Que Deus abençoe a tua vida tremendamente. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Não esqueça disso.